Fala galera, aqui quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje, gurizada, eu vou jogar algumas partidas ranqueadas em 2x2, tô quase pegando o Team P1 2, eu tô divisão 4, o Team P1, e mano, zero pra tá sendo forfã hoje, mas acabou que eu tive que resolver algumas coisas aí hoje, mano, então não ia dar tempo e por isso que eu tô gravando ranqueada, tá ligado? Aqui eu acho que ranqueada é o vídeo que talvez menos dê trabalho, digamos assim, pra eu gravar, mano, então o negócio é só jogar partidas, tá ligado? Então eu vou aqui jogar duas partidas ranqueadinhas, também faz um tempinho que eu não trago aqui, faz uma semana já ranqueadas, né? Então vamos lá, mano, quando eu carregar a partidinha eu volto. Mapa da neve, esse mapa é bonito, mano, Utopia Collision da Neve, eu não tinha caído ainda em mapa da neve ranqueada. Peguei todo mundo do console, mano, é mole? É mole, eu podia ter feito um carro especial de Natal, né? Bom, você vê que eu fiz no vídeo de ranqueado passado, vamos lá aqui já, dar aquele chute. Nossa, o cara dominou ali, quase que sobrou a bolita. E, mano, estamos embrasados, tá ligado? Se eu ganhar as duas desse vídeo, mano, é muito provável que eu up pra Champion 2. Então, carai, que golaço, mano, nice shot. Que paulada. O cara deu um chute, eu achei que não ia entrar, não. Achei que eu ia bater no tração e ia pra fora, mas entrou, mano. Golaço. Vou aqui na bola, só vão, mano. Joke Tane, né, o carro famoso, carro das ranqueadas. O cara vai defender, né? Boa. Vamos jogar mais. O C, nossa, mano, o cara conseguiu levantar a bola, a gente tira. Vamos já meter aquele bicudão, daquela avançada, ver se o cara vai peidar. Não problema, mano, não problema. Nossa, eu toquei ainda? Toquei, né? Cuidado, cuidado, fodeu. Nossa! Tirar pro lado. Tirar pro ladinho a bola. Vamos lá, mano, 1x0. Concentrar aqui na partida pra vencer. Eu não venho jogando muita ranqueada no Rocket League. E fodeu agora, mano. Fodeu, vou pegar o boost. O cara me deu um chutezinho, mas não tem problema. Vou pedir sorry aqui pra ele. Ai, mano. Que bosta. Eu fui pedir sorry, botei no problem agora, né? Mas, ok. Vamos ir nessa bola? Vou chegar antes do cara, hein? Tá dando a passezinha. Ah, quase. O cara chegou antes. Pode ir. Deixar pro cara do meu time. Se ele consegue tirar. Hum, nossa, mano. Que bom que eu explodir o cara. Ele ia ter passado por mim. Ia ter passado por mim, né? Mas vamos ganhar aqui a partida. Vai. Nossa, boa. Será que ia entrar essa bola? Acho que não. Mas, enfim. Mano, preciso bicar aqui porque eu tô sem boost. Ih. Não, nossa, mano. O cara pegou. Eu achei que ia fazer esse gol. O cara conseguiu recuperar bem aí, mano. Você é louro. Mas eu achei esse meu carro bonitinho, mano. Eu não tô com a Alfa Console. Finalmente. Não. Que? Como que não entrou? Impossível. Impossible. Eu joguei meu carro na frente, mano. E não bateu nele. Enfim, mano. Eu não tô usando a Alfa Console. Pela primeira vez nos últimos 87 anos. Então. É um avanço aqui, né? Porque eu achei esse meu carro da hora, mano. Vortex preta. Carrinho vermelho. Um tom de laranja do carrinho. Na área. Se ele vai passar. Ah, não. Que eu errei, mano. Sorry. Sorry. Ah, a gente vai tomar o gol? Ah, muito culpa minha. My bad. Muito culpa minha. Era pra estar 2x0. Eu errei o gol. Dei o contra-ataque pros caras. E 1x1, mano. Puta vida. Errei agora. Podia ter feito aquele gol facilmente, mano. Mas dá nada. Vamos só concentrar que a gente consegue o melhor placar. E o cara passou até o gol. Coisa que eu fiz um gol de pinch. Nem eu tava imaginando. O cara passou ali. Eu me assustei. Fiz um pinch. Nossa, mano. Ah, eu já me recuperei. Caguei antes. Agora já fiz um gol aqui. 2x1, mano. Só vamos. Acho que eu vou na bola. Vou na bolita. O cara, o meu time vai pegar. Boa. Nice, mano. Deixa. Hum, estudei muito errado. Vou explodir. Não, o cara desviou de mim. O cara desviou de mim, mano. Eu explodi ele, mas... Ele acabou desfiando. Nice. Nice. O cara fez um gol solo ali. Nem sei o que aconteceu. Olha, ele tirou de 1. E deu um bloco ali. Ele fez o bloco do bloco, né, mano. Vamos para o boost. Vamos parar o boost. O cara chutou. Ele vai completar. Isso aqui é minha, mano. Isso aqui é minha. Eu vou chutar ali pro lado. Ih! Nossa, o cara ia pegar. Consegui dar um toquezinho, mas... Não foi tão bom assim. O cara do meu time tá feroz nas explosões, hein. Hum... Nossa, foi bom o passe, mas... Ih, o cara errou. O cara errou ali a tirada. 4-1, mano. 4-1 agora já... 1 minuto e meio. 4-1, 3 gols de diferença, né. Já conseguiu uma boa vantagem aqui pro final da partida. Então não podemos sair daqui com uma derrota, né, mano. Ah, beleza. Os caras deram forfeit. GG. Ganhamos aqui a primeira partida. Provavelmente não vou pá, porque eu só tô um jogo aqui na divisão 4. Mas, enfim. É, não pei. Nossa, mano. Eu nem completei ainda o... Eu nem peguei a recompensa de champion. Pra vocês terem uma noção. Eu não tô jogando muito aranqueado. O cara do meu time é champion 2. Champion 1, é, mano. Beleza. Vamos pra próxima aqui. Tomara que dê bom. Vou procurar aqui. Já, já eu volto. É o soul no outro time, né, mano. E é o Waze no meu time. Waze. 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 Vamos lá no kickoff. Olha, ganhei um kickoff, mano. Tamo brabo. Tamo brabo. Hum? Ah, mano. Achei que ia chegar antes do cara. Trolei. Trolei. Nossa, o cara tirou mal. Vamos dominar aqui. Tá, dá um driblezinho. Ah, o cara não caiu. E se ele fizer o dunk, eu quito. Nossa, quase que ele fez o dunk. Tirei, tirei. Tirei do cara. Depois dá um toquezinho. Pra tirar do cara, né. Esse é meu. Tava dentro. Não! Não, eu errei. Ah, perdi, perdi. Perdi um gol feito agora. Trolei, mano. Trolei demasiadamente. Vamos lá. Quando que eu não trolo, né? Tive que vir nessa bola. Não sei o que o cara ia fazer. Mas ele ia tentar o passe, né? Beleza. Já tiramos aqui. Botei a pressão. Tô sem boost. Tomara que nasce o boost aqui agora? Não. Podia ter colaborado comigo, né? Psionics. Podria. Puts. Nossa. Passei. Passei lotado. Um cara chutou. Boa, time. Preciso de boost. Não, ele tá com boost. Ele está com boost. Um. Ah, deu no cara. Se não desse no cara, tinha destino essa bola. Nossa, que bom que eu explodi. Boa. Boa, mano. Ah, não. O cara deu um toque ali e sobrou no outro lado. Ah, fake aqui não. O cara tá me dando um fake. Opa, buguei o carro do cara. Tá, dá um flick pra área. Não, quase o cara no meu time chegou. Foi muito forte o meu flick. Hum, te fodeu, mano. Boa. Ah. Ah, que bom que ele tá ali. A bola veio meio rápida. Hum, ele tá sem boost. Então ele vai. Boa. Conseguiu tirar de um, pelo menos. Hum. Tirar aqui. Tô sem boost. Todo, todo padzinho aqui conta. Pegar aqui o boost do lado. Não. Ah, mano. Eu trollei agora. Eu pulei. Eu não sei o que eu fiz, mano. Eu pulei e dei o reta, ligado. Aí meu carro travou, mano. Fui muito burro agora. Ih, mano. Trollei de novo. Boa. Não, antes eu fui burro mesmo. Sá. Consegui bater nele. Consegui ouvir que ele tava sem boost. Então, vou acertar a bola ou acertar o cara. Hum, sem boost, tá? Tirar só. Tá. Tô muito sem boost, mano. Ah, nem o bloco deu. Bom, mano. O cara do meu time tá jogando demais. Tira. Eu tiro. O cara não veio. Então vamos só tentar levar. Tá. O cara do meu time tá lá atrás. Vamos tentar manter a bola aqui. Ok. Arrastou pra parede. Ih, o cara errou. Boa. Ih, os caras tão longe, mano. Se for rápido... Boa, mano. Boa. Nice. Nice. Eu nem tirei o gol do cara. Opa. Nossa. Por pouco, mano. Por pouco eu não tirei do cara. Quase, mano. Quase saiu 2x0. O cara do meu time deu um chute infeliz no travessão. O cara vai restar pra cima, né? Sabia, mano. Até te dei a bicuda. A bicuda só pra ficar esperto. Ih, fudeu. Agora fudeu. Não. Não fudeu, não. O cara dominou errado. Deu pra... Deu pra defender, mano. Nossa, ele deu o passe. É, o cara foi em cima dele. Agora sim que fudeu. Ai. Tirar pro lado, mano. Se eu tirasse pra frente, ia dar no cara. Talvez. Dá o pinch. Dá mais ou menos esse pinch aqui. O cara tirou. Vai, time. Boa, mano. Que chutão. Chutar se o cara vai no boost, então... Pegar aqui os padzinhos. Hum. Bota sim. Boost ainda, mano. Não vem nada de boost. Tirar aqui a bola. Só pra, né... Já ter uma certeza. Vai. Esse cara vai ativar essa. Tá boa. Ah, nem adianta. O cara vai atirar. O cara tirou. Boa, teammate. Conseguiu manter a bola ali. Mano, essa partida tá muito da hora, mano. Tá muito disputada. Hum, se eu tivesse na área. Mas foi muito rápido. Tá dando pinch? É, mas eu... Quase dei o block. Ah, trolei. Dá pra eu ter pego. Foi rápido. Sorry, mano. Foi rápido, mas dava, né? Que? Que save, mano. Carai. Caraibas. Que save do cara do meu time. Que save do teammate, mano. Você é louco. Vai. Dá o stun pra ele. Hum. Ah, não vou aí, mano. Vai saber, né? Tirar aqui. Beleza. Só segurar. Olha, essa pode ser a partida... Do Champion 2. Provável que seja. Provável que... Tirar aqui. Opa, dá pra fazer um gol, hein? Ah, o cara tirou. O cara tirou outro... Não. 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 O cara tirou do outro, eu acho, mano. GG, mano. GG. Ganhamos aqui duas partidas muito da horas. Joguei bem nas duas até. Fiquei em segundo no time, mas... Deu pra jogar bem. Ó, o cara... Ó, o cara do meu time e o cara do outro time. Champion 3, mano. E eu não upei pra Champion 2, né, mano? Mas a próxima é certa que eu upo. Certamente que eu upo, né? Bom, então foi esse vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Duas partidas aí bem da horas, bem disputadas. E, mano, se gostou, deixa que like me ajuda demais, tá ligado? Daqui a pouco já pego minha recompensa de Champion, né? Que eu não tô jogando muito ultimamente, mas... Dá pra pegar até que dê boinha, mano. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se vejo o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. Fui.